Oi, moçara! Que prazer me resultar aqui mais uma vez com você E esse sucesso, quem sabe, por favor, solta a voz e canta junto comigo bem alto, assim, ó Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender É mais do que eu, ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia eu venho perceber O amor que você despensou, não deu valor Um dia você vai te emocionar Eu quero ouvir você dizendo o quê? Sai da minha dor Que prazer me achar uma vez com você Nunca mais quero te ver Tá bonito demais, mas eu quero mais alto Solta a voz que é meu público Mária Pavanelli, dona de uma voz inconfundível, marcante Como é bom ter você na cidade de Mossoró novamente, meu amor Você está lindíssima, para fechar com chave de ouro essa noite das mulheres E aí, como é que está o coração? O coração está mil, é uma ansiedade assim, batendo forte no coração Mas graças a Deus a gente vai subir já já no palco e vamos botar essa ansiedade para fora Que a galera vai estar aí esperando a gente e vamos encerrar com chave de ouro, como você falou Com certeza é isso que a gente quer, ouvir a sua voz, essa presença marcante Essa pequena gigante, gente, como é gigante Amo só, amo, tá? Estou aqui representando seus fãs E é isso, vamos simbora cantar, né Mara? Vamos simbora, meu filho, partiu É nóis Um dia alguém vai perceber O amor que você dispersou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez vai desaparecer Nunca mais Levanta as duas mãos do céu Pro lado, pro outro E canta, e canta comigo Vai, sempre sem caminho Vai, deixa aqui sozinha Vai, sempre esquece que um dia eu te ouvi Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chegando vai me procurar aqui Se é expedido eu tô de volta Era só pra ficar Fiquei, gostei E agora, e agora E agora o que é que eu faço pra te esquecer? E é o senhor Eu já sabia Que era verdade tempo sair com você Todo mundo dizia Cuidado, mas eu resolvi Vai, é pra ver Eu já sabia Que ia ser mais um em sua coleção A curiosidade me jogou em suas mãos Tudo que não presta proibido Sempre mais gostoso Vou me dizer Se eu sei que não quero te ver de novo Aponta o dedinho Aponta o dedinho E atira, e atira, e atira, e atira Tá bonito, moçada, e atira Atira, e atira Eu sei que a filha anda E é que a treca gira Bebendo uma arte Pega esse esparte Beijando a boca em roda Bebendo uma arte Pega esse esparte Beijando a boca em roda Se a bebida Te complica Se eu não quero Me exudica Se essa vida Descomplica Eu quero ouvir A galera de Morsoral dizendo Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Quantos aqui eu venho usar Quantos elementos amam aquela mulher Quando outros eram o inferno Outros eram Quando outros eram o inferno E quando outros eram o inferno Fechando a cabeça A ponta do esforão A folha do nome toque E o vento da solidão Vendo meu companheiro Dizendo o cantador E diz se marchando O primeiro assuntinho do meu amor Levanta a mão, sacode-me, o quê? É quando o vento sacode A cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia Procurando por um, por dois, por três, por quatro É quando o vento sacode A cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia Procurando por um, por dois, por três, por quatro Três!